Santo é o Senhor, Deus do Universo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, oxygenar as alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, oxygenar as alturas. Ores, proclamamos a osterna desejante, Extraeira e amor com o que Dizestes todas as coisas Criaste o homem na mulher da vossa imagem E desconfiaste todo o universo Para ser vindo ao vosso Criador Que dominaste-se em toda criatura E quando quando a criança perdeu A vossa amizade Não se abandonaste ao poder da morte Mas a todos socorrestes com bondade Para que a procurar-vos Venha ser encontrado E ainda mais Oferecestes muitas vezes a vida Da salvação E de tal amor do Pai Santo Que chegado a partir de todos os tempos Nos enviaste o vosso próprio Filho Para ser o nosso Santo Cristo O amor nos enviaste o vosso Filho Verdadeiro homem Segundo o Espírito Santo Nasceu da Desta Maria Viveu em tudo a condição humana Mesmo que o pecado Conheceu aos corpos da salvação Aos oprevenidos à liberdade E aos tristes à harmonia E para analisar o vosso próprio amor Entregou-se-se à morte E ressuscitando os mortos Venceu ao morro Que renovou a vida Jesus Cristo Deu-nos vida por sua morte E a vida não mais vivemos para nós Mas para Ele E por nós morreu e ressuscitou Enviou de vós ao Mário O Espírito Santo O primeiro dom Ao vosso fieste Para santificar todas as coisas Levando a virtude A sua obra Por isso Nós nos pedimos O mesmo Espírito Santo Que santifique estas enfermidades A vida e ressuscitou-se O rosto E o santo Jesus Cristo Vosso Filho E o Senhor Para se levantar Neste grande mistério Que Ele me fechou Ensinar-lhe a glória E a glória Santificai a nossa Oferida ao Senhor Quando o Senhor chegou A Mário A Mário E a Mário A Mário A Mário A Mário E o Senhor Estava junto A Mãoza Teu Filho Enquanto Seirá A Mário Ele Que eu me falo Deu graças Deu E o Deus A seu Ensino Que dizem Tomar Todos E me Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós E quando o mundo no fim da cena Pouca-lhes em suas mãos de graça novamente E dê-la-se ao discípulo do Vizinho Tomai todos e também Este é o grau do Senhor do Senhor O Senhor da malva a interna E antes será gravado por vós e por todos Para a obtenção de pecado Fazer isto, em memória de Deus Eis o mistério da fé Amamos, tiramos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando a glória do Pai A glória da vossa redenção Anunciamos a morte de Cristo e a sua descida A glória da vossa morte de Cristo e a sua descida E em exceção a vossa igreja A glória da vossa vida de Cristo e a sua descida O povo que nos pertence que vai novamente na ressurreição e a todos nós vossos filhos e filhas concedem o Pai e o Pai com a Virgem Maria e a Mãe de Deus com os apóstolos e todos os santos possamos abraçar a educação eterna do vosso reino, onde com todas as criaturas libertas e a produção do pecado da morte nos glorificaremos por Cristo nosso Senhor por Ele graças a muito por todo o bem e toda a graça por Cristo com Cristo e em Cristo a voz do Pai poderoso na humildade do Espírito Santo toda a vida e toda a glória agora e para sempre Amém porque nos chamamos e somos feitos de Deus com santos e com fé e confiança Pai nosso que estás no céu santificado esteja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu ou com o nosso que cada dia nos haio hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair a reeditação mas livrai-nos do mal livrando de todos os mares ao Pai que nos seja a vossa paz ajudados para o nosso território desejamos sempre livros de pecados pela curvação enquanto na esperança aguardamos a vida de Cristo nosso santo para o Pai o vosso reino, o poder e a glória e a paz assim Senhor Jesus Cristo que disseste com os nossos apóstolos deixe-nos a paz para nos ajudar a paz mas a fé na nossa igreja dade Senhor Senhor o vosso desejo a paz e a glória o vosso recebemos com o Pai e o Espírito Santo a paz a paz do Senhor que esteja sempre com o vosso povo o amor de Cristo nos unirá o poder de Deus que irá se mudar no mundo rende verdade de nós o poder de Deus que irá explicar no mundo rende verdade de nós o poder de Deus que irá explicar no mundo dai-nos a paz fereis-nos convidados para sermos Senhor eis o poder de Deus pois aquele que irá o pecado no mundo Senhor eu não sou o digno que ele fez em minha casa mas sei uma palavra e sei salvo como você vai fazer a oração alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo e repirai-me água do lado de Cristo purificai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus escutai-me dentro de vossas chagas escondem-me não perdurais que nos reparei de vós do Espírito maligno defendido na hora da morte chamai-me e mandai-me para vós para que com vós os santos vos ouvem por todos os séculos e séculos amém amém Daqui no meu lugar, eu olho o meu altar, em mim maior dinara aquele pão, aquela tensão. A gente é aquele pão, que merece a ser o irmão, que acha a religião do pão no céu, do pão que vem no céu. Somos a igreja do pão, do pão que partilhe, da graça e da paz. Somos a igreja do pão, do pão que partilhe, da graça e da paz. Daqui no meu lugar, eu olho o meu altar, em mim maior dinara aquela paz, aquela tensão. A gente é aquele pão, que merece a ser o irmão, que acha a religião do pão, da paz, da paz que vem no céu. A gente é aquele pão, que acha a religião do pão, que acha a religião do pão, que acha a religião do pão. Somos a igreja do pão, do pão que partilhe, da graça e da paz. Amém. Consagração, consagrado no coração de Jesus, eu consagrado. Consagração, consagrado no coração de Jesus, a minha pessoa revida, minhas ações e trabalhos, para entregar-me todo o seu santo amor e glória, é minha vida em resolução, pertencer inteiramente, fazer tudo o seu amor, e renunciar com o caminho que ele possa se desagradar. Vem o Cristo contra nós, coração abríssimo, por único objeto do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha situação, pertencer inteiramente na hora da minha morte. Consagração, consagrado no coração de Jesus, amém. Consagração, consagrado no coração de Jesus, nós temos confiança em Vós. Oramos, ó Deus, que este sacramento daquele lugar, nos inflame em Vosso favor, e sempre voltados para o Vosso Filho, aprendamos a conhecê-lo em cada edital de um ano. Amém. 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 Amém.